As pessoas me perguntam se é pecado fazer trabalho, se é pecado procurar um ritual da esquerda para estar fazendo, para estar conquistando alguma coisa na vida. Primeiramente eu vou dizer o seguinte, para mim pecado é passar fome, pecado é você ter o filho te pedir alguma coisa para comer e você não poder dar, pecado é você precisar comprar um remédio e não ter como comprar, pecado é uma geladeira vazia e vou dizer mais, pecado é esses obreiros, esses evangélicos, esses crentes ir para a igreja com carro de 20 anos quando tem carro, quando não vão de bicicleta ou debaixo de um bar da chuva e o pastor andando com um avião de 40 milhões de dólares, isso para mim é pecado. O que eu faço na minha mesa, com os meus trabalhos, para mim não é pecado, até porque se for pecado pode ter certeza que o dinheiro compra tanta coisa na vida que a minha salvação também vai comprar. Por que? Porque eu vejo por aí pastores andando com carrão, andando de avião, padre, bispo, eu não vejo padre de carro que não seja doando, pode estar andando de gol, mas é o carro doando. Então, pecado é você passar a vontade de ter as coisas e não ter. Nunca julgue, nunca julgue a fé e a religião de ninguém, porque muitas das vezes tua mãe está com o teu pai graças a uma amarração que ela fez no passado. Começa por aí a história. Então, quando alguém vai me procurar para falar sobre alguma coisa ou querer fazer alguma coisa, ah, mas isso é pecado. Ah, mas pecado, meu amigo, é você passar a vontade de não poder ter. Pecado é você estar aí, dormindo sozinho, sem ninguém do teu lado, porque não tem força o suficiente de conquistar o que é a macumba, o que um trabalho pode te ajudar. Conheço muita gente que está muito bem e feliz da vida ao lado da pessoa que está há muitos e muitos anos, graças ao empurrãozinho que foi dado no trabalho. Quando vocês procurarem um trabalho, vocês têm que ter certeza de uma coisa, do que vocês querem. Esses dias teve alguém que me escreveu dizendo que queria fazer um pacto. Eu trabalho com pacto, mas o pacto que a pessoa queria não era uma coisa assim que estava ainda consolidada na mente da pessoa. É claro que eu não vou fazer, porque é para o resto da vida, é uma mudança para o resto da vida. Então, quando vocês procurarem um trabalho, um ritual, seja para abertura de caminho, seja para a tua empresa, seja para o teu lado amoroso, seja para o teu lado de doença, tenham certeza de uma coisa. Vocês não estão cometendo pecado nenhum. Pecado é ficar esperando um milagre que nunca vai acontecer. Pecado é ficar esperando que o vento resolva a tua situação. Do céu só cai chuva, ou avião por falta de combustível. Aprenda uma coisa na vida. Essa religião é muito mais antiga do que o cristianismo. A África tem indícios de trabalhos há mais de oito mil anos que podem se provar. O cristianismo está com dois mil anos. E vocês vêm agora falar de pecado. Pecado é uma coisa de cristão. Cristão gosta de falar de pecado. O diabo só existe, o capeta só existe. Na Bíblia não existe outra coisa. Exu não é o capeta, nunca foi, nunca vai ser. O diabo só existe porque existe Jesus. Se não existisse, não ia existir. Por quê? Porque tudo tem que ter os dois lados. Então, quando vocês estão pedindo um trabalho, vocês não estão pedindo o mal. Vocês só estão pedindo amor, vocês só estão pedindo coisa boa. O pessoal vem falar o seguinte, é feito o sacrifício de animais, é feito oferenda. Meus queridos amigos e amigas e inimigos também. O que vocês comem no primeiro de ano? Não é um porquinho? Para a vida ir para frente? Não vão lá pedir bênção para a madrinha? A madrinha vai fazer um peru hoje? E agora? Está lá na Bíblia. O carneiro e molado, está lá na Bíblia. Por quê? Porque a gente mata um cabritinho, a gente mata, mas comem. A oferenda é dividida com o pessoal do terreiro. Então, as coisas não são assim, sabe? Eu não gosto dessa fantasia que se cria em cima de identidades, em cima daquela coisa. A gente nunca deve julgar ninguém. Às vezes você é assalariado, ganha teu salariozinho, abençoado, com muito esforço, que você trabalha o mês inteiro para conseguir, mas às vezes você não sabe onde o teu patrão foi conseguir forças para manter a empresa que hoje você trabalha. Aprendam isso na vida de vocês. Qualquer dúvida, me escrevam. Estou disponível aí para a gente estar conversando, mas eu quis só dar essa esclarecida para que muitos venham me julgar ou me perguntar alguma coisa, tá? Aprendam alguma coisa. Pecado é passar fome, é passar vontade. Isso é pecado. Que os Exu abençoe vocês. Que os Exu abençoe vocês.